Salve, salve galerinha, aqui quem fala é o DJ Cavalo Branco e hoje a gente vai estar aqui nesse vídeo mostrando como é que a gente vai consertar uma interface semi-áudio mas eu acho também que vai servir para outras semi-áudio também, outras interfaces de áudio, foi um vacilo que eu dei, entendeu pessoal, de ter tirado o microfone profissional eu uso um microfone Bering B2 Pro e eu tirei esse microfone Bering e acabei colocando um microfone dinâmico, microfonezinho comum né, simples, normal, entendeu, eu acabei tirando com o botão Phantom Power ligado, aí a minha interface entrou em curto, entendeu, e dos males o pior né, a gente vai ver nesse vídeo aqui como é que conserta essa interface, entendeu pessoal, vou estar aqui mostrando a interface, ó, ela fica assim ó, com todos os LEDs ligados o botão que ocasionou aqui ó, o Phantom Power, esse botãozinho aqui que está escrito aqui mais 48V pessoal, entendeu, ele estava ligado, meu microfone profissional estava na entrada Canon e o vacilo tirou o microfone profissional e acabou botando um microfone simples né, um microfone dinâmico com a interface ligada, o resultado é esse aqui pessoal, ela apaga e de repente ela liga de novo com todos os LEDs acesos, não funciona nada nas caixas, não sai nada nas caixas, entendeu, parou tudo de vez, entendeu e a nossa missão aqui nesse vídeo pessoal, é saber como é que a gente vai fazer para corrigir esse defeito, entendeu, quais os componentes que a gente vai trocar, eu vou estar mostrando aqui como é que a gente vai desmontar essa interface de áudio, porque ela tem uma manhãzinha né, para ser desmontada e é isso aí, próximo passo agora pessoal, é desmontar ela, beleza então pessoal, segundo passo aqui, a gente desmontar a interface vou só puxar esses botãozinhos ó, para cima tirar esses quatro parafusos aqui e esse de cá beleza 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 e a gente vai tirar essas rosco aqui vamos tirar todos esses aqui pessoal ó a gente vai tirar eles assim já não tá porque a gente vai querer escalar o ó ó ó só aqui embaixo agora 4 parafusos debaixo dos pezinhos da interface pessoal só tirou aqui essa tampinha já abre o segredo aqui pra gente tirar essa interface pessoal a gente vai desconectar aqui ó esses cabinhos aqui ó esse que é o segredinho que tem ó se você não desconectar você não vai conseguir tirar você tem que tirar essa placa de baixo primeiro ó deixa eu esquecer desse parafuso aqui pessoal tira desconectou tirou essa placa a outra sai também pessoal pessoal o componente queimado dessa placa vou mostrar pra vocês aqui agora são esses dois componentes aqui ó esse aqui que é o PFNI onde é que está a ponta da chave aqui ó deixa eu ver se dá pra dar esse aqui que é o U9 e o U8 aqui os componentes que vão ser substituídos aqui o U8 que é o LOTB né esse componentezinho aqui não sei se dá pra ver aí LOTB e o PFNI que é o U9 aqui ó na plaquinha da interface aqui ó aqui atrás ó beleza pessoal a gente vai substituir esses dois componentes e a interface vai voltar a funcionar o próximo passo agora pessoal é fazer a substituição desse desses componentes salve salve família então eu queria ter muito gravado o vídeo da substituição dos componentes né o LOTB e o PFNI na placa quem fez a substituição pra mim foi o Jackson lá da Leotec aqui na feira de Planaltina DF né do Boxes F23 ele trabalha com celulares também né assim eu acho que a pessoa no ramo dos celulares consegue fazer uma substituição desse componente pessoal então ele trocou pra mim e eu testei essa placa ontem à noite é eu vou mostrar pra vocês agora ela funcionando aqui 100% entendeu e esses componentes aí eles não é muito difícil eu encontrei os meus aqui eu fiz o pedido pelo ML beleza pessoal vou mostrar essa plaquinha funcionando agora só alegria entendeu aqui pessoal funcionando 100% pessoal aqui estão os componentes que foram retirados entendeu tá aí eu vou ficar devendo pra vocês pessoal só é a substituição mas é simples quem mexe com o celular consegue fazer beleza pessoal esse videozinho aqui eu espero que ajude muita gente aí quem gostou do 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 vídeo aí se o vídeo ajudou vocês dá um like aí curte compartilha o vídeo aí pra gente beleza pessoal é simplesmente só esses dois componentes que dá o defeito na placa e aí o 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 é o áudio não dá suporte e tal, mas é um probleminha que acontece com muita gente e é fácil de resolver aparentemente assim, se você conseguir o componente é fácil de resolver esse problema, entendeu? Então fico aí com esse vídeo aí pra vocês, espero que vocês gostem, quem gostar aí curte, compartilha, se inscreve no canal que é muito importante pra mim a pessoa se inscrever no canal, entendeu? Que me ajuda muito, entendeu? E até o próximo vídeo aí pessoal, fica com Deus abraço, é nóis